Olá, eu sou André Mendonça e esse é o canal Magia Mental. Nós estamos num pequeno recesso por conta da febre da feira de bruxaria e esoterismo de Paquetá, da qual nós somos os produtores. Na febre, nós vamos lançar uma coleção de estudos que nós já trouxemos aqui para o canal e que ainda vamos trazer. Magia Mental criando a realidade em livro. Aqui você tem um pouco mais aprofundado, um pouco mais detalhado, todo esse estudo, todos esses assuntos que nós trazemos aqui para os nossos vídeos. E a partir do dia 19 de outubro, que é um sábado, as nossas publicações passarão a ser sábados às 10 horas da manhã, não mais às sextas, às 6h30. Por quê? Para que a maioria das pessoas possa assistir durante a estreia, assistir em primeira mão, os vídeos à medida que forem postados. No sábado de manhã é um horário que tem sido mais solicitado, um horário que tem sido mais confortável para muita gente assistir os vídeos. Então, vem para a febre, vem para o Rio, 5 e 6 de outubro, em Paquetá. Forte abraço!